Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu cobro isso aqui porque não tem cabimento Galera, antes de continuarmos aqui Eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Então galera, mas antes de continuarmos aqui Eu quero dar um recado rápido pra vocês Como todo mundo sabe, o Xbet é o parceiro aqui do canal É o melhor site de apostas do mundo, melhores odds, pagamento rápido Seguro, via Pix, etc, beleza? Eu utilizo o Xbet pra Pra apostar, então tipo Por isso que eu recomendo pra vocês, beleza? E assim galera Vamos fazer uma aposta aqui Só pra gente não ficar avoado Eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock Na segunda divisão da Bundesliga O Hamburgo tá detonando no jogo, tem mais finalização Mais poste de bola e etc Então eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo Eu tenho 10 reais aqui pra apostar E eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado O dinheiro aqui, eu vou colocar uns 5 reais Metade do meu dinheiro Se eu ganhar, eu já quase recupero O dinheiro que eu coloquei todo no site E aí beleza, vou fazer a aposta E já era, mano Beleza, ó Galera, o comentário tá aí no link fixado Aqui apareceu já pra mim a minha aposta Beleza, apostei com 1,77 odds Tava maior, né E eu demorei um pouquinho Mas tá valendo, né Comentário fixado Link aí no comentário também Utilize o nosso cupom cabelo Pra você ganhar desconto aí Beleza, e bora pro vídeo Então galera, vamos falar sobre o Cruzeiro Que definiu que viajará pra Maceió Apenas no sábado Dia do jogo contra o CRB A partida está marcada Pra as 8h30 da noite E o clube afirma que Essa é a melhor forma de preparar E recuperar os atletas Pra dois jogos importantes Num período curto de tempo E contudo O GE apurou que a medida Também é cautelar Pra evitar problemas Que aconteceram na última ida Da Raposa Capital Lagoana Depois da partida aí Contra o CSA Atletas e funcionários Foram acometidos por uma crise De gastroenterite Ainda em Maceió Todos os integrantes da delegação Serão orientados com os cuidados Pra evitar a situação E o clube também terá Suas próprias ações Visando o mesmo objetivo O objetivo é não perder Nenhum atleta pro jogo Diante do Vasco Na quarta às 9h30 da noite No Mineirão E galera, a situação Enfrentada na última viagem Tirou funcionários do jogo E também pediu Que Lucas Oliveira e Fernando Canezinho Jogassem A partida seguinte Que era contra o Bahia No Mineirão O surto atingiu Mais da metade do elenco Em diferentes níveis E após o jogo O goleiro Rafael Cabral Que foi um dos destaques da partida Falou sobre a dificuldade enfrentada A ideia é voltar logo após o jogo Pra iniciar a preparação Da partida contra o Vasco Na próxima quarta Às 9h30 da noite Agora é 9h da noite No Mineirão Já em Belo Horizonte Então tipo assim Eu não vejo Cruzeiro com erro Nisso aí não Pra mim tá certo Cruzeiro tá tentando ali O melhor pros seus atletas E até pensando Nos próximos jogos também Mas igual eu disse pra vocês É questão de saúde pública Isso é questão estadual Governo federal também Pode tentar intervir alguma coisa Governo municipal Tem que pensar muito bem Nessa parte aí Porque pô Não é um jogador ali O jogador é normal Ali de boa Ele vai lá O sistema imunológico dele é bom Mas tipo assim Claro Atrapalha o cara ali No próximo jogo No trabalho Mas e a população de lá A população também Tem que ser muito mais olhada Do que o jogador ali Etc O jogador ele vai lá Joga e vai embora A população mora lá Tá lá dentro de sempre Os caras tipo Tá lá no meio da crise E não tá acontecendo nada Pelo que parece Porque fazem meses E nada mudou Então vamos ver aí Como é que vai ser Pra mim o Cruzeiro Tá completo de razão E vamos ver os próximos passos Desse problema Galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito No canal E é novo por aqui Se inscreve Ative o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu até a próxima Fui Tchau 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 E aí Tchau Tchau.